Ah, meu Deus do céu, o carro tá sendo desbarrado, tá sendo patiado em mil pedaços como se fosse uma carne, tudo bom? Ih, já era, foi pro forno, virou churrasco. Pessoal, entrem no grupo RoBrasil, lá vão ter eventos valendo Robux, eu estou no grupo, então passem lá. E também tem o servidor do Discord, os links vão estar aí na descrição, então bora pro vídeo. Oi, eu sou o Pandinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Car Crushers 2. Olha, gente, eu sou a minha própria crusher, ó aqui, ó, crusher, gente. Eu sou a crusher de vocês, tá bom? Mentira, gente. Eu sou muito aleatória, eu sei. E hoje nós estamos aqui nesse jogo para esmagar carros, exatamente isso. É um jogo, tipo, super normal, né? Tipo, o intuito do jogo é, tipo, bem interessante, né? É um jogo assim que você, meu Deus, é um jogo que dá de passar o dia inteiro jogando, que você vai gostar. Brincadeira, gente, vamos lá. Eu vou pegar aqui um carro meu. E a gente tem que destruir esse carro, porque se a gente destruir ele, a gente vai ganhar grana. Então, bora lá. Eu não sei quais carros que eu tenho. Eu não tenho money, eu não tenho money. Nossa, vou chorar. Nossa, tá, pera aí. Aqui, meu carro azul, meu carro azul. Tá carregando ainda? Tá. Mas a gente vai assim mesmo, porque nós é nós. Porque nós é pandinhos, e nós é Natasha Panda. E, gente, deixa o like. Eu comprei até aqui um negócio de VIP para mostrar para vocês alguns esmagadores. Então, vamos começar aqui pelo The Freezer. The Freezer. Meu Deus, eu já tô vendo que a gente vai congelar o carro, né? Porque Freezer é congelado. Congelar é algo do tipo... Tchau, carrinho, vou dar o nome dele de... De... Como é que vai ser? Din Din. É, vai ser o Din Din. Eu não sei porque, eu só me lembrei da música Din Din Din. Pode dar em cima de mim. Só me lembrei disso. Daí eu dei o nome de Din Din, gente. É, vida. Tá, vamos fazer... Calma. Eu não sei... Não! Tá errado, tá errado. Calma, calma. Eu nunca sei como é que começa. Ah, é esse aqui. Isso. E agora, gente... Olhem só. Esta mágica. Vê. Olha, gente. O carro tá sendo congelado. Pelo... Olha, meu Deus, gente. É o carro da Elza. É o carro da Elza agora, gente. Não é mais o meu carro. É o carro da Elza. Perfeito. Daí ela saindo, andando pelas montanhas de neve, fazendo uns... Meu Deus. Tá bom. A gente acabou aqui. Muita money, assim. Vamos respawnar aqui. Vamos no próximo modo aqui de quebrar o carro, né? Super certo. De... Não sei das coisas. Ih, já quebrei o carro. Misericórdia. Meu Deus do céu. Meu carro vai virar picadinho. Vai virar picadinho de carro. De Din Din. Hippie Din Din parte 2. Gente, o que vocês acham do meu carro? É um nome super legal. Pra se dar pra... Pra um carro. Você chega aqui. Ó, destruiu o meu Din Din. Destruiu o meu Din Din. Tá, vamos aqui. Ih. Meu Deus do céu. O carro tá sendo desvagado. Tá sendo fatiado em mil pedaços. Como se fosse uma carne. Tudo bom. Ih, já era. Foi pro forno. Virou churrasco. Tá bom, gente. Vamos lá. Esse aqui eu achei interessante. Eu achei interessante. Mas não foi aquela coisa de dizer... Meu Deus do céu. Já era o meu carro. Não. Foi mais ou menos. Vamos aqui no terceiro. Eita. Calma. É preciso jogar mesmo? Então vamos. Eu consegui entrar lá meu carro. Tudo bom? Aê, fomos. Ai meu Deus, gente. Tá, tá super legal. Ih, bate de cara no chão. Até eu morri. Olha só que legal. Eu tenho novo veículo. Eu tenho novo veículo, gente. Quero. Quero, quero, quero. Olha que lindo. Eu quero, eu quero de atacouro. Será que eu tenho... Ah, não tem essa aqui, não. Não. Não, não quero. Não quero gastar meus drawbooks com isso. Ai, é vermelhinho porque tá bonito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai meu Deus. Tá, não sei se eu vou... Gente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar todos os negócios aqui nesse vídeo. Mas se vocês quiserem, eu posso estar trazendo uma parte 2. Aqui, meu Deus. Carro já se vai por buraco. Você já fica preocupado. Esse carro vai mudar de nome agora, né? Não é mais o de Jim Jim. Agora é o... É o... É a Jerby. É a Jerby. Que nem minha mãe botou o nome do carro dela. Sim, o nome do carro da minha mãe é Jerby. Ih, meu Deus do céu. Ah, eu esqueci. Aqui. 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 Vai começar? Não, calma. Será que é esse? Aqui? Ai, clica em tudo, tá? Lacha. Aê. Aê, agora foi. É melhor olhar daqui de cima porque tá mais legal. Tá, não tá adiantado botar coisa não. Meu carro tá inteirinho. Isso aqui tá estragado. Não tô gostando, gente. Tá estragado, tá estragado. Não gostei, não gostei. Tá estragado. Não gostei desse aqui não. Não ficou, não gostei. Não, não, não. Gente, eu vou aqui no dos VIP porque nesse ali vocês podem entrar aqui e ver, né? Qualquer hora que o link do jogo vai estar aí na descrição. O que que é isso? Onde é que é o dos VIP? Eu não sei. Eu acho que é ali. Nossa, nem jogou na cara. Nem jogou na cara. Não, não. Nem jogou na cara. Cadê? É no Roll 4? Será? Não. Ou será que é naquele lá? Roll 2? Acho que é aqui. É o Roll 4. É aqui mesmo, gente. Por que que eu saí do carro? Não fez sentido isso, gente. Eu sei. De compressor. Vamos ver esse aqui. Vamos ver esse aqui. Vamos ver o compressor. Tá. Escalando aqui. Vamos lá. Tá. Parece muito aquele que a gente tava. Tá. Vamos fazer aqui o carro andar. Aqui. Aqui. Meu Deus. Gente, ele vai prender o carro. Ah, não, gente. Que horror. Coitado. Coitada Gerby. Hippie. Nossa, deu 600 dinheiro. Não, esse valeu a pena. Esse valeu a pena. Deu 600 dinheiro, gente. Tô rica. Tá. Ah, é lá no 4. Eu tenho que fazer a volta. Ah, não fez nada. Gente, vamos nesse aqui agora. Que vocês vão ver a coisa mais doida da vida. Esses aqui desse lado é mais legal ainda. Eu já testei a maioria deles. E é muito legal. Vamos lá. Aqui. Aqui, eu acho que tá indo. Será que tá indo? Não, não tá indo, não. Aqui tá andando. Pronto. E agora nós clicamos aqui. E vamos ver a magia. Olha o carro tá sendo sugado pela máquina. Na verdade, já foi, né? Já acabou. Já acabou a alegria. Gente, esse aqui, eu gostei muito desse. Mas tem um que é mais louco ainda. Então vamos pra lá. Gente, eu cheguei aqui no mais doido de todos. O mais doido de todos. Sério, gente. Sério. Vocês vão ver o que é doideira perto disso. Vamos enablezar aqui. Deixa eu ver se o meu carro já está indo. Vocês estão vendo aquilo lá, gente? Vocês estão vendo? Eu não sei se vocês estão vendo, mas isso aqui nada mais é do que uma bomba nuclear. Vai dropar em 3, 2, 1 e... Meu Deus! Cabum! E meu carro morreu. Tudo bom? Tudo bom. Eu tenho... Eu sei, gente. Eu prometo. Olhem no fundo dos meus olhos. Na verdade, eu não tenho olho. Eu tenho dois triângulos. Mas tá. Eu desbloqueei um veículo. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Eu quero. É um jipe. É um jipe. Ai, que divo. Pode ficar essa cor mesmo, porque eu não quero pintar. Então vai ser essa cor mesmo. Tá. Vamos pra lá. Vamos no quarto. Esse moço aqui ainda tá tentando uma... Ó, o rico lá. O rico, ó. Não é nem carro, caminhão. Né? Né mesmo, meninas? Vamos nesse último aqui, que é sei lá o que que é isso. Esse aqui eu acho que eu não fui ainda. Eu acho. Não sei. Vamos ver o que que isso aqui faz. Isso aqui parece um... Ah, parece que nem o do Freezer, mas não é que nem o do Freezer. Vai, vai, carro. Vai. Vai na fé. Vamos ver. O que que tá acontecendo? Misericórdia, gente. Que susto. Deu 900. É, que eu mudei de carro, né? Mas tá certo. Gente do céu. Meu carro pegou fogo. Meu carro explodiu que nem uma bomba. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Mano, acho que se você é novo aqui no canal e gostou do vídeo, se inscreve aqui que a gente tem vídeo todo dia. Ou pelo menos eu tento postar todo dia, mas sempre vai ter vídeo diariamente aqui. Quando eu não postar vídeo todo dia é porque eu tenho algum trabalho. Ou não deu mesmo de postagem, mas agora eu vou tentar postar vídeo todos os dias, eu prometo. E entrem no sorteio caso vocês ainda não estejam participando. O link pra participar vai estar aí na descrição. É isso. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.